Boa noite, gente boa Boa noite, gente boa Mantenho viva a tradição Não vim para cantar a tala Trago cantigas do coração Quero ouvir as vossas palmas Viva o povo de fama alecão E a todos quantos cá estão E a todos quantos cá estão As cantigas são fiel Um abraço de coração Dá palmas ao São Miguel Padroeiro da vossa terra Padroeiro da vossa terra A cantar eu não refilo Ensoe de São Miguel Onde há quem está no refilo Dá palmas à vossa terra E ao grandioso caminho Gente boa, gente amada Gente boa, gente amada Gente boa, gente amada Já ali vem minhas arestas É hora da desgarrada Palmas à comissão de festas Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite Vou começar a cantar Vou começar a cantar E antes e de mais nada A tua veja te salvar Que é o dever de cantadeira O povo cumprimentar Está-lhe a lei do agar Está-lhe a lei do agar Me peça tudo destas Com uma salva de palmas Aqui para a nossa comissão De festa no chão Tão tosco aquilo que restas Quero ouvir-se com as duas juntas E um desforço a poça malicência Tenho sangue firmeira mensa E olha a multipolar ao rubro Anda a raiva e ele Que sem querer eu já te tomo A canteira de Guimarães Para que eu chego e somo Para que eu chego e somo Tenho sangue de Guimarães Sou a Lílina e a Lílina e a Lílina e a Lílina Faça as coisas bem feitas Faça as coisas bem feitas Canto para a senhora e senhora Canto para a senhora e senhora Venho a dias de Guimarães Vem o ciclo do melhor Chegaram as dias das cantaleiras Na terra do conquistador É a terra do conquistador Na canta da pescarada Vamos a isto verá na aldeira Tu és minha menina camarada, e tu gravaço em Jesus, oh lé, e se tu mais tens a tua espada. Tu sou cruz de certa pancada, já te vou pôr a patinar, sem faltar a educação. Eu preciso de te mostrar a espada, oh moeiro e te chame, que eu enjo na terra de Camilo, mostro-te o amor de perdição. Tu amareliou-se mais do que erra, parece um poeta a falar. Meus amigos, que aqui vai disto, sou poeta sim senhor, poesia e olha de Jesus Cristo. Tu falaste em Imerais, nesta arte do bem cantar. Sou de uma terra de fama e calma, que no sol se deixa estar. Sou da terra de um pneu do ousado, hoje vou-vos pôr a patinar. Nesta arte do cantar, na minha vida não lhes dê, oh tempo que eu quero patinar. E levar-te mais além, num bom menino escorregar, e com um jeitinho cair bem. E com um jeitinho cair bem, gostei de te ouvir cantar. Um poeta improvisador, nesta arte é cantar. Já que eu quero patinar, já que eu quero patinar, já leva-te mais o meu pecado. Traz os pneus da tua terra, traz os pneus do ousado. Já que eu quero patinar, já que eu quero patinar, já que eu quero patinar. Traz os pneus da tua terra, traz os pneus do ousado. Já ouvir dizer o suzum Já ouvir dizer o suzum Pães das terras voam os alvos E no falso escatapu Como o ar e dos brilhãos Se quiseste tenho aquilo Se quiseste tenho aquilo E não quero ser intrusa Mas se hoje aqui conseguires Pede a esta senhora ajuda Pede a esta senhora ajuda Para em que eu já vou Ao salvo meu cantar Vesta terra sou eu Ao senhor peço desculpa Mas diga-me ao longo do suzum Olha foi porque caiu Então dizes que tens um pneu Nas cantilhas no seio Mas esse pneu não é de lousado Ou é que eu não sei Lá é só pneus de qualidade E o teu traço uma risca ao meio Mas olha que valente risca A cantar estou contente Do que eu vejo olha aqui A risca vem de trás à frente Agora falo para ti E eu canto com este vagar Oh bebê-me ao cantareira Oh bebê-te às quadras do palhar Dizeste que querias patinar Oh flor do bom jardim E a seu pente dia Deus do céu Uma flor de alecrim Que patinasse assim com as pernas E que caísse em cima de mim É um mito quando é assim É um mito quando é assim Mas que um jeitinho vais entrar Que se eu caísse assim Ainda há tempo vi arranjar Por certo estás mais potar O senhor já está mudadinho E ela não está sob o som E escuta a minha brincadeira Isto é a culpa da unidade De olhar para as pernas da cantareira Ai, que bom a barreira Ai, que bom a barreira E é assim que se faz E não é bom que estavas aqui E não me ação só faz E este senhor me parou De te filmar a parte de trás É assim mesmo que se faz É assim mesmo que se faz As cántegas tem o nome Já dizia a minha amor Que o barco é o que é bom E o pé cantar tem o nome Foi um pegar com o senhor Não faz chuva nem urbalho Diz que é a unidade do olhar E eu não me dou a esse trabalho Só a unidade chegou o ombigo A que naita do carvalho A prometido não falho Nem milho não deixa maças Ao maqui, ao meu mal malha Que é de boi, lugo, deixa maças No cair em cima de ti Mas até deixo certas graças Mas te põe a gente em cima da mesa Que eu estou com uma fome Do que não se achar Oh mamãe Como assim Doitai estas amadinhas Daças uma ideia forte E eu uma ideia atrevida Deixavas-te estar ali baixo Que estavas mesmo à medida É o tanto senhor tua amiga Nas cantigas de maldizer Sobre o cheio de pressa para cima Mas a verdade vou dizer Se a cantadeira lhe cabe em cima Desgraçado nem sabe o que fazer E meia-te doitadier Meia-te doitadier Vão por o povo a rir Ei! Oh! Oh pá! Vão por o povo a rir Olha aí que aos cantos do rosto Aí vem-te ao dormir Mas este senhor veio logo para aqui Com a vontade de subir Com a vontade de subir Escutem esta bandeira Para me ensinar a vontade Que queria ir para a beira da cantadeira Deixa-te estar a minha meira Que tu aqui é que estás bem Eu não me vim para meter no perigo Mal me sentei ao lado dela Sou cidadão de bom abrigo Olha aí posso-vos confessar Que ouvi um passarinho ao ouvido Que passarinho é esse Visto, rispo e sobretudo Não vou Do pé que anda mais não vou Nunca ouvi cantar tanta tala O passarinho está sossegado Pode o arco em sua praia E de se sentir ao teu lado Até ganhei asas e boa Até ganhei asas e boa Na cabeça trago o chapéu Eu começo a dar as asas E depressa te levo ao céu E escutá-lo ao cantador Crias o passarinho meu E eu não sou cabeça louca É lagarto no perutão De ti só quero a minhoca Está muito forte E está muito forte Mas está forte porque pode Mas está forte porque pode Olhei para este senhor Um homem de bigode Um homem de bigode E não é brincadeira Tinha aqui um bom bigode Para fazer consigas a cantadeira E mesmo que ela não queira Esta é que agora te digo Deixa estar o bigode do homem Que é parecido com o do caminho Mas do que o meteste o meu Trouxe externo para a batalha Olha só precisa do binode E já nunca tem voo E já nunca tem voo Tu leves ao menos faz umas costiguinhas E tu nem para costiguinhas serem A mamãe e a cantadora Que eu nos pés trago o meu santo São cantigas de improviso Ora mais baixo, ora mais alto Vamos para onde nascemos Voltar para cima do palco Mas ainda para o carequinha Aqui no mais terras de Guimarães Já diz o vitado antigo Dos carecas as mulheres gostam Tchau, tchau, tchau